Se você está cansado, tua cruz está pesada E se pensas que não pode prosseguir tua jornada Ergue os olhos para o céu e contempla o teu Jesus Ele morreu numa cruz, resurgiu com vida e luz Ele pode te ajudar Jesus, faça a duragem com a bênção em suas mãos Se quiseres receber, abra o teu coração e a bênção vai chegar O céu está se abrindo e o poder já vem parindo É a glória do Senhor em teu ser manifestando a vitória sentida Nunca penses em tristeza, problema ou aflição Pois no coração do crente, sempre há consolação Se caístes em fraqueza, você pode ter certeza Que o Senhor é poderoso, Ele é vitorioso, Ele pode te ajudar Jesus, faça a duragem com a bênção em suas mãos Se quiseres receber, abra o teu coração e a bênção vai chegar O céu está se abrindo e o teu coração e o teu coração e a bênção vai chegar É a glória do Senhor em teu ser manifestando a vitória sentida Jesus, faça a duragem com a bênção em sua mãos Se quiseres receber, abra o teu coração e a bênção vai chegar O céu está se abrindo e o teu coração e o teu coração e a bênção vai chegar É a glória do Senhor em teu ser manifestando a vitória sentida Eu quero ouvir a trombeta dos anjos tocando E o clarinho, o vasco do céu suando, me chamando para o céu morar Todos os salvos, num instante transformados Todos os arrebatados, a encontrar Jesus no ar Ele vem, Jesus já vem, Jesus já vem E a igreja vai subir, e deste mundo vai sair E para sempre, eternamente, no céu de luz irá morrer Ele vem, Jesus já vem, e a igreja vai subir E neste mundo vai sair, e para sempre, eternamente, no céu de luz irá morrer Se nesta hora não te achas preparado Para seres arrebatado, e na glória celeste entrar Se de joelhos abrires teu coração, então terás perdão Cristo vai te arrebatar Ele vem, Jesus já vem, e a igreja vai subir E neste mundo vai sair, e para sempre, eternamente, no céu de luz irá morrer Ele vem, Jesus já vem, e a igreja vai subir E neste mundo vai sair, e para sempre, eternamente, no céu de luz irá morrer No céu de luz irá morrer No céu de luz irá morrer Enxugue as lágrimas, Jesus te ama Enxugue as lágrimas, Jesus te vê Oh, meu irmão não está sozinho na batalha Quem nunca fale está olhando por você Oh, quantas vezes você já esteve pior Cabeça de você Mas quando tudo irá caindo ao redor A mão divina estava perto de você Feito uma glória e o coração partir Não é motivo pra desanimar Olhe ao tal pai e terá sim o sentir Lá meu Jesus morreu no seu lugar Oh, quanta dor e humilhação passou a ler Sem ser culpado de nenhuma transgressão Como ovelha foi levado ao matador Sofreu calado sem fazer reclamação Oh, quanta dor e humilhação passou a ler Enche-me de ti Quero sentir poder Quero sentir a paz Minha alma seca ter Um gozo digno Que só de ti Que só de ti Remana E sadistão Que glória sem igual Prazer e terra O amor Invade o meu ser Quando vou adorar Jesus Senhor Precioso Espírito Santo de Deus Com teu poder Venha me consolar E dá-me graça Pra vencer o mal Até o céu chegar Oh, santo Espírito Venha amparar-me Eu sou tão fraco Oh, vem me ajudar Com tua santa unção Faça-me transportar E aos pés de meu Jesus Me derramar Que glória sem igual Prazer e terno amor Invade o meu ser Quando vou adorar Jesus Senhor Cristo Espírito Santo de Deus Com teu poder Venha me consolar E dá-me graça Pra vencer o mal Até o céu chegar Eu agora quero contar Por que eu sou feliz assim É que aceitei Jesus Que em uma cruz No meu corpinho O fardo de pecado Estava em meu coração Mas o amor de Jesus Cristo Me trouxe alívio e libertação De gozo agora vou cantando E sem me marchando Pra velação De Cristo De Cristo espero receber Uma linda coroa E um galardão Alegre sempre vou cantando A Jesus louvando Pela salvação Quando eu estava no pecado Não tinha paz no coração Minha alma ficava chorando Pensando na condenação Mas quando contemplei a cruz De Cristo recebi perdão E as minhas culpas E as minhas culpas e pecados Jesus levou E me deu salvação De gozo agora vou cantando E sempre marchando Pra velação De Cristo espero receber Uma linda coroa E um galardão Alegre sempre vou cantando A Jesus louvando Pela salvação Amigo que no mundo estás Não queres aceitar Jesus Ele é a verdade e a vida O caminho que é o seu caminho Deixa o pecado agora Venha receber perdão E assim você também Terá esta alegria Que existe em meu coração E gozo agora vou cantando E sempre marchando Pra velação De Cristo espero receber Uma linda coroa E um galardão Alegre sempre vou cantando A Jesus louvando Pela salvação Alegre sempre vou cantando A Jesus louvando Pela salvação Alegre sempre vou cantando A Jesus louvando Pela salvação Depois de caminhar sozinho Sem paz e sem consolação Depois de sofrer muito tempo Chorando Chorando em busca do perdão Minha alma era triste e vazia Sentia só desilução A vida pra mim era triste Pensava o amor não existe Não tinha paz no coração Mas me encontrei com Jesus Que revelou sua luz Que revelou sua luz Dela se me transformou Meu pecador perdoou Hoje caminho pra o céu Pois alegria encontrei Do mar do que era pesado Pra sempre Viver Meus dias eram de angústia Só via o tempo passar Pensava muito no futuro Queria a paz encontrar Prazeres no mundo Prazeres no mundo busquei Felicidades procurei Estava já desanimado Penoso era o meu estado Sozinho no mundo andei Mas me encontrei Mas me encontrei com Jesus Que revelou sua luz Trevas ele transformou Meu pecador perdoou Hoje caminho pra o céu Pois alegria encontrei Pois alegria encontrei Do mar do que era pesado Pra sempre Viver 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 Senhor, Senhor, me batiza com teu vestido santo, se me batiza, se me batiza com teu ser da redenção, para alegrar a minha alma e aquecer o meu coração. Senhor, não me canso, nesta promessa a buscar, vivo sempre clamando, Senhor, eu quero ganhar. Manda o teu espírito, para inspirar o meu canto, Senhor, Senhor, me batiza com teu vestido santo, Senhor, Senhor, me batiza com teu vestido santo, se me batiza, se me batiza com teu ser da redenção, para alegrar a minha alma e aquecer o meu coração. Se me batiza, se me batiza com teu ser da redenção, para alegrar a minha alma e aquecer o meu coração. Há um alguém junto comigo neste momento, estou sentindo o seu poder e o seu calor, e este alguém eu não vejo mais prescinto, e este é o Espírito Santo do meu Senhor. E não somente eu estou sentindo este alguém, mas creio que muitos estão sentindo este poder. Este poder vem do Altíssimo para nos guiar, e nos livrar muitas vezes de sofrer. Mas se você não receber esta maravilha, neste instante você pede que receberá. E um belo dom de línguas falará. Eu tenho um lar que não é deste mundo, já estou de partida para nele morar. Está preparado na glória celeste, estou caminhando para nele chegar. É todo bonito de grande esplendor, nele não há pranto, só existe amor. Jesus me espera neste eterno lar, pra sempre com ele espero gozar. Oh quanta saudade eu sinto do lar, oh quanto desejo a mim me encontrar. Não demora muito, eu vou para a glória, voando para os céus cantar em vitória. Não demora muito, eu vou para a glória, voando para os céus cantar em vitória. No meu lindo lar, a cruz é permanente, o sol da justiça resplandecerá. Ali onde as flores jamais murcharão, só paz e alegria me engolirá. A face de Cristo quero contemplar, milhares de anjos a me esperar. Adeus mundo ingrato, cheio de pecado, já estou de partida para o meu lar amado. Oh quanta saudade eu sinto do lar, oh quanto desejo a mim me encontrar. Não demora muito, eu vou para a glória, voando para os céus cantar em vitória. Não demora muito, eu vou para a glória, voando para os céus cantar em vitória. Pecador, escuta a voz do céu, que te chama, vinde a mim. Esta voz é de Jesus, ele quer te perdoar. Não escuta a voz do céu, que te chama, vinde a mim todos cansados. Oprimidos e desprezados, nas orjeias e no pecado, que eu vos aliviarei. O perdão de Jesus Cristo, é de graça pra você. Ele mesmo já pagou. Lá na cruz com sangue e ser, reconheça o teu pecado, e aceite a salvação, para receber a paz. Em teu pobre coração, almejada liberdade, só Jesus pode te dar. Debaixo de suas mãos, ele quer te segurar. Neste mundo sentes tristezas, vivendo de decepções. Nos negros dias de sua vida, sofreste só desilusões. Agora podes receber, consolo e felicidade. Pois Cristo quer te dar alívio, libertar você do perigo. O céu de graça quer te dar. O perdão de Jesus Cristo, é de graça pra você. Ele mesmo já pagou, lá na cruz com sangue e ser, reconheça o teu pecado, e aceite a salvação, para receber a paz. Em teu pobre coração, almejada liberdade, só Jesus pode te dar. Debaixo de suas mãos, ele quer te segurar.